A parceria, a priori, é só para o profissional e para a categoria sub-20, em parte para a base também, mas sempre com a gestão do comercial, compartilhando com o parceiro. Hoje o sub-20 já é, digamos, de nossa responsabilidade, e a parceria seria para o sub-20 e para o profissional. A gente tem uma parceria na base com a INOV, nós estamos bem satisfeitos com a parceria, nós estamos bem contentes com a maneira de desenvolver essa parceria, e se eventualmente houver interesse dos parceiros, nós vamos sentar com a INOV, chamar o parceiro e vamos fazer uma parceria triangular. Parceria é um grupo, vamos fazer um contrato triangular envolvendo a INOV, a parceira e o comercial, porque a INOV é a nossa parceira no contrato, nas minutas contratuais que nós trocamos com os parceiros, nós preservamos todos os contratos que nós tínhamos e que eram anteriores a essa eventual parceria, entre os quais o contrato com a INOV. O contrato com a INOV que é muito bom para o comercial, porque nos permite usar a estrutura da INOV, usar a estrutura do centro de treinamento para o sub-20, para o profissional, em contrapartida eles administram as categorias de base do 11, 13, 15 e 17, com compartilhamento de direitos econômicos de atleta em percentuais diferentes, a depender da idade do atleta e a depender de eventuais profissionalizações. Esse ano, por conta da crise sanitária, nós não tivemos a condição de experimentar isso na prática, disputando as competições, mas é um parceiro, a INOV é um parceiro com o qual nós temos um excelente contato, uma excelente relação e se eventualmente a parceria for se estender para a base, nós vamos triangular, nós vamos sentar com a INOV, sentar com o novo parceiro, e para fazermos algo que seja ao agrado de todo mundo, mas a priori é só para o profissional e se estendendo também ao sub-20, que é a categoria que nós administramos. Obrigado. Obrigado.